Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino E eu estou sendo sincero Eu tô muito apaixonado Estou apaixonado Uma soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Dividido Lábios divididos Show, gente!